Música Essa pauta importante que aconteceu hoje de manhã, pela manhã, na Casa Civil, na sala de reuniões da Casa Civil, aonde foi debatida a questão da burocracia, da lentidão, da dificuldade que se é, deputado Edson, de realizar um convênio através de algumas secretarias. De fato, estava lá, como o deputado Delino já frisou, vários deputados, como nós falamos lá, todos falaram, foi uma lavação de roupa suja interna, mas para o bem, para melhorar. Foi colocada a questão do setor produtivo, de criarmos programas, fazermos verdadeiramente uma gestão na questão do setor produtivo. Acho que todos os deputados aqui têm a vontade, existe a vontade de colocar recursos, emendas para esse setor, desde que haja programas, desde que haja a certeza que o recurso vai ser liberado e aplicado. Não colocam hoje, porque sabem que a maioria das vezes vai perder. Foi discutido com a PGE, deputado Edson, a lentidão da PGE, mas votamos um projeto aqui nessa Casa, deputado Lebron, para a Procuradoria-Geral do Estado, que transformou a vida dos procuradores. Isso é um fato e é verdade. E muitas vezes, esses mesmos procuradores, alguns acabam que dificultando, não é nada fazer a coisa ilegalmente, mas dificultando que as ações andem, andem. A gente, quando tinha todos dentro da PGE, parecia que era mais rápido. Hoje, cada secretaria tem um procurador que recebe um benefício por estar na secretaria, parece que as coisas são mais travadas. Então, acho que essa reunião foi importante. A gente espera que, dessa reunião, a gente possa ter resultados. Não pode estar reunindo, deputado Lazio, a senhora esteve lá junto hoje, cobrou fortemente, assim como os outros participantes, que não possa ter essa reunião e não ter efeito nenhum, não ter resultado nenhum. O que nós queremos é resultado. É resultado, que as coisas aconteçam, que os convênios andam, que as emendas sejam colocadas e verdadeiramente sejam feitos os convênios para beneficiar a população do Estado. Então, parabenizar, V. Exª, deputado Lazinho, deputado Marcelino, a Comissão de Agricultura, que também marcou essa reunião, hoje que participou a Casa Civil, a PGE, a Secretaria de Agricultura e a Ematé. Parabéns, deputado.